Prometa, prometa que treinará o garoto. Sim, mestre. Eu fui um cavaleiro gebraia. Como o seu pai. Como o meu pai morreu. O que você está? O que Satsuma está? A rebelião renasce hoje. A guerra está só para missão. E eu não serei o último Jedi. Alcança. A guerra está só para o meu pai. Vamos lá. Vamos lá. O garoto não tem paciência. Ele não está pronto. Eu estou pronto. Ben, eu posso ser um Jedi. Ben, você está pronto.